Olá pessoal, bem-vindo aqui em Video Experience. O tema de hoje é descansa já. A diferença entre um negócio que fatura 1000€ por mês ou 1 milhão de euros por mês é uma e uma só. O nível de crescimento pessoal que um empreendedor tem. Nós vemos muitos empreendedores que são astutos, inteligentes mas que falham ou que atingem um certo nível e estagnam. O meu nome é Ricardo Teixeira e em cada episódio vou partilhar contigo as melhores estratégias e táticas que nos ajudam a atingir uma alta performance nos negócios e na vida pessoal sendo absolutamente imparável. Bem-vindos ao Kiai Experience. Pois é, eu acabei de sair de um lançamento em que eu fiz uma masterclass live com mais de 20 horas. Eu ainda não fiz as contas exatas, mas eu penso que foram 21 ou 22 horas. Eu coloquei toda a minha energia lá, a minha equipa colocou lá toda a energia e foi realmente fabuloso, foi realmente fabuloso. E muitas vezes nós ouvimos que é preciso trabalhar dura, é preciso trabalhar dura, não sei parar, é preciso trabalhar dura. Mas a verdade, a verdade pessoal, é que nós como empreendedores temos de saber parar. Ou seja, depois de uma grande, grande intensidade, espelhamos de vendas, é óbvio que a seguir temos de entregar e portanto não podemos abrandar do ponto de vista da entrega. A entrega no fundo é o culminar da venda e por isso a entrega deve ser feita com a melhor experiência possível. Mas não é só. A seguir nós precisamos realmente de marcar um descanso. Porque se não marcarmos um descanso, se não tivermos um tempo de recarregar baterias, é óbvio que mais tarde ou mais cedo vocês vão pagar a fatura, porque a fatura vai chegar. E eu sei que alguns de vocês vão dizer estou super entusiasmado ou eu estou apaixonado por aquilo que eu faço, não me apetece descansar porque estou cheio de energia e está tudo bem. No entanto, é bom que nós não sejamos na reserva, porque muitas vezes quando estamos na reserva arriscamos a ficar no meio da estrada, não é? Já vos aconteceu o quê? Vocês estão no vosso carro e está na reserva e vocês dizem ainda dá, ainda dá, mais umas bombas, ainda dá. E depois de repente ficaram por terra. Pois é, eu acho que isso aconteceu já a alguns de vocês, se não a todos, mas todos nós passamos por isso. E portanto, o descanso, o descanso é um parque muito importante. Não é à toa que os atletas de alta competição, eu fui atleta de alta competição, treinam com muita intensidade, mas depois também o nível de descanso é muito maior. Eu lembro-me quando nós estávamos nos treinos de pré-seleção, ou seja, estávamos para sermos pré-selecionados, nós treinávamos com muita intensidade de manhã, mas depois do almoço eu tinha que fazer uma cesta para recuperar minimamente os músculos. E mesmo assim senti-me todo partido. Depois íamos novamente para os treinos, andar muito, jantávamos, depois era cama, porque já não dávamos para mais. E portanto, o descanso nessas alturas é muito, muito importante, porque quando nós levamos o corpo e a mente ao limite, é óbvio que pequenas lesões nascem, pequenas inflamações estão dentro do corpo. Mesmo o nosso cérebro está em burnout, está tão preenchido que nós necessitamos de um momento de, ok, vamos lá fazer o download de todo o cérebro, vamos desvaziar um bocadinho, fazer reset e voltar novamente com o máximo de energia. Por isso, pessoal, no vosso calendário de 2020, eu espero que esteja alguns dias já calendarizado para vocês simplesmente fazerem um switch off, desligarem tudo, estarem a tal, recarregar a bateria e para isso, façam depois aquilo que gostam. Ah, mas aquilo que gostam é aquilo que não trabalham. Então, façam a segunda coisa que vocês gostam mais, ok? Porque é importante. Se nós não temos esse momento de quebra, se nós não temos esse momento de relax, vai haver um momento em que vamos tomar uma decisão má, vai haver um momento em que vamos tomar uma atitude má e depois vamos arrepender amargamente porque simplesmente não descansamos. E atenção, eu contra mim falo que eu sou bastante exigente comigo, portanto dou muito, mas para 2020 tenho uma série de dias agendados realmente para tirar off, para estar com a família, para viajar para algumas situações em que vou estar apenas com pessoas que eu gosto e assim se eu mento, ok? Portanto, pessoal, descansar já se porventura estiveste a trabalhar de forma muito intensa. Com isto, não quero dizer que não tendes de trabalhar de forma árdua, de forma dura, porque às vezes é mesmo preciso, ok? Principalmente se és um pré-empreendedor que vais começar o teu projeto, ou és um empreendedor que estás em início, ou és um empreendedor que por qualquer motivo, coisas acontecem e as coisas não correram bem e agora estás, digamos que a correr contra o teu prejuízo. Pessoal, aí nessas fases temos que cuidar de tudo. É uma fase em que temos que nos sacrificar, temos que realmente pôr o nosso corpo, mente e espírito em máxima alerta e estar a trabalhar a 1000%. Porque nessas alturas é a sobrevivência. E esta frase que está aqui na minha cabisola é muito importante. É impossível a ganhar alguém que não desiste. E pessoal, nós nunca desistimos. Espero que tenhas um grande, grande fim de semana, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo. Com muito ki. Tchau.